Fala galera, aqui quem? Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje foram lançados aí os desafios da parte 3 do evento Fortnite Pesadelos Então vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um desses desafios Desculpa a demora do vídeo, é que hoje é dia de eleição e tudo mais, então é por causa disso O primeiro desafio é para você destruir brutos do cubo, 25 brutos do cubo Que são aqueles monstros maiores, mais grandão, mais gordão, enfim Você tem que destruir 25 deles, obviamente recomendo você cair em alguma área corrompida Para estar gerando mais desse tipo de monstros aí perto dos fragmentos de cubo O segundo desafio é para você causar dano com armas explosivas a monstros do cubo 2 mil de dano Para fazer esse desafio, eu recomendo usar granada grudante ou bazuca Que são os melhores itens para você estar causando dano nos monstros E pode ser qualquer tipo de monstro, o grandão, o menor, o mais frágil, enfim Qualquer tipo de monstro você tem que causar 2 mil de dano usando armas explosivas O terceiro desafio é para você vasculhar baús em áreas corrompidas 7 baús em qualquer área corrompida que tenha espalhado pelo mapa Basicamente você pode cair direto do ônibus em alguma área corrompida Já matar os brutos causando dano com armas explosivas Se você tiver sorte de encontrar uma rapidamente E você completa 3 desafios de uma forma muito rápida E agora o último desafio, que possui estágios O primeiro estágio é para você visitar o bosque lá murioso Você tem que fazer isso 5 vezes E manos, lá no bosque tem também uma área corrompida Então é bom você cair lá direto na área corrompida Que você já completa 1 quinto do primeiro estágio Você tem que cair lá 5 vezes E o segundo estágio é para você visitar campos fatais Só que é o seguinte manos O primeiro estágio você ganhava 150 de experiência O segundo estágio é no caso para você também ganhar 150 de experiência Mas você ganha 150 categorias do passe de batalha E está completamente bugado E o terceiro estágio é para você visitar colinas assombradas E olhem só, ao invés de você ganhar 200 de experiência Você ganha 200 estrelinhas de categoria do passe de batalha Mano, é sério, os dois estágios finais do último desafio Estão completamente bugados Se você completar eles agora, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo Você iria ganhar 35 categorias do passe de batalha É sério, está completamente bugado Está mais do que na carca porque Games não quis fazer isso Mas se você quisesse aproveitar desse bug, desse glitch Para ganhar 35 categorias do passe de batalha Eu recomendo você fazer esse desafio agora Mas é muito certo que eles irão consertar em breve esse bug Mas é um bug bem, bem esquisitão E completando todos os 4 desafios Você iria ganhar um rastro, né? Aí, Jazzadel está bem bacana Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, mano Deixe seu like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para o seu amigo também Para de ficar sabendo desse bug, desse glitch Muito ridículo, tá ligado? Para você estar ganhando 35 categorias do passe de batalha Eu não sei se quando eles irão consertar esse glitch O pessoal que ganhou vai perder Ou somente o pessoal que não fez Não vai conseguir mais ganhar, né? Então, pode ser que você, se aproveitando desse glitch Irá manter aí as suas 35 categorias, digamos que, de graça, né, mano? Enfim, galera, é isso aqui Um abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!